A obra em homenagem ao professor Citilo Voltolini foi instalada na Praça Presidente Vargas. A escultura, feita pelo artista plástico Caluchoeire, retrata a paixão do professor e pesquisador pelos livros. Para mim foi uma alegria muito grande, porque eu era amigo particular dele, né, trabalhamos juntos, então a honra foi enorme. Demorei três meses para conseguir fazer, é porque o rosto tem que dar fisionomia, tem que dar algum semblante muito próximo, né, então isso foi muito difícil, mas saiu bom. A inauguração contou com a presença de autoridades municipais, membros da Academia de Letras e Artes de Pato Branco e familiares. Citilo chegou a Pato Branco em 1964 e trabalhou como professor até os 70 anos de idade. publicou vários livros, entre eles a série Retorno, que retrata o município de Pato Branco. Citilo foi o fundador da ALAP, Academia de Letras e Artes de Pato Branco, e foi justamente a academia que decidiu homenageá-lo com essa obra. Ele, como membro fundador da Academia de Letras e Artes de Pato Branco, recebe essa homenagem com muito merecimento, e ele vai ser sempre lembrado mais ainda agora pelos seus feitos, pelos seus escritos e pelo amor que ele dedicava a Pato Branco. Daiane Carneiro, gestora do Departamento de Cultura de Pato Branco, fala sobre o chamamento público que possibilitou a construção da obra. É um projeto da Academia de Letras e Artes de Pato Branco. Eles participaram de um edital de chamamento público no ano de 2018, executaram em 2019, e uma das propostas, uma das ações, era a escultura. Então, a escultura era para ficar lá onde vai ser o novo teatro. Com isso, então, nessa nova gestão, junto com a ALAP, nós decidimos que a escultura venha para trás, para ficar com a visibilidade e o merecimento que o nosso memorável professor merece. Para a família, um momento especial de reconhecimento ao trabalho realizado pelo patriarca. É bom vê-lo lembrado por várias gerações da cidade, sempre como professor. Então, esse foi o reconhecimento melhor, é que esse trabalho que ele desenvolveu aqui na cidade deu frutos e é reconhecido pelo ofício que ele sempre prestou aqui junto à população de Pato Branco. Os D30...